Deu um soco na minha barriga também, realmente, ele é meio sem noção, mas tipo assim, nem sei se ele consegue dar fraco, mas eles são assim, não posso julgar, nossa, ele é agressor de mulheres agora, não. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, voltando nesse assunto, eu dou o popó contra o mamãe, porque eu queria muito que você contasse os bastidores da live. Pô, a gente fez uma live, né, que acabou que era pra acontecer num dia, não aconteceu, tivemos problemas técnicos, aí a gente botou na cesta, só que aí todo mundo desmarcou, aí de repente... Foi aquele desespero de conseguir, de repente, quando eu vi, tinha conseguido, tava os dois na tela. Quando tava os dois na tela, sabe, você dá aquela relaxada, aí eu, ai, relaxei. Aí eles começaram a gritar, cada um gritava, aí o bambu falava pra caramba, e o popó tentava falar, e ele falava, vocês já não estão roubando, vou sair da live, Annelise, Annelise. Aí se esmou que meu nome era Annelise, aí toda hora ele falava, aí ele falava, Annelise, Annelise, Annelise. Aí ele queria botar o vídeo do popó batendo, aí o popó ficou puto, saiu, uma hora, que o bambu não parava de falar, aí o bambu... É, Annelise, bota, bota, quero a sua cara, Annelise, que ele ficava querendo dizer, quero ver a sua cara reagindo. Eu falei, meu Deus do céu, mas é a menina que... Ô, Annelise, bota a sua cara, que ele queria que eu reagisse ao vídeo do popó, que deu um soco na linha de cintura, aí a menina caiu, mas eu falei, cara, não tem como reagir, porque eu não sei qual é a situação. Ela tá escrito competidora atrás, não sei como foi isso, essa menina, né, pediu, sei lá, eu já brinquei com o popó, ele já deu um soco na minha barriga também, realmente, ele é meio sem noção, mas tipo assim, nem sei se ele consegue dar fraco, mas eles são assim, não posso julgar, nossa, ele é agressor de mulheres agora, não, não, entendeu? Até porque tava no ringue, né? Eu não sei o que o Bambam queria ali, mas aí ele ficava, bota a sua cara, Annelise, eu falei, meu Deus do céu, agora meu nome virou Annelise. Mas ali soube promover também, né? Soube total, os dois promoveram isso falando. O Bambam foi quem puxou muito a luta pela promoção, muito. E o evento em si, o que você achou do evento? Então, é um evento de entretenimento, é uma loucura, foi o que eu falei, assim, sabe a Alice no País das Maravilhas? No metaverso da luta, entendeu? A Alice das Maravilhas na luta. Sim. Porque é uma loucura, assim, e eu vou te falar, é um evento difícil pra gente se preparar como... A minha situação ali, eu acho que era a mais difícil de todas, porque o narrador, ele também é difícil, porque ele tem que narrar ali. Mas ele narra. Mas ele narra, então ele narra o que tá acontecendo. O outro era comediante e eu meio que a comentarista, mas não pode ser tão sério e pode ser sério, entendeu? Fica meio... Sim, o teu papel era mais difícil mesmo. É. E o do repórter também, porque tava uma zona ali. Tava zona, que aí entrava todo mundo, não entrava. Mamada Abisporro. É. Foi uma loucura. Mas eu achei legal, sabe o quê? A galera também entrando no clima da parada aqui era sério, o trabalho é sério, mas não é pra se levar a sério como um evento de luta. Então, quem era que era o repórter? Era o Edgar Alencar. Então, ele tava... Tentou entrevistar o Jason. Então, ele tava de boa, ele falou, galera, tá uma confusão aqui, mas assim, é tudo bem. Tava, tipo, não criticando o evento, acho que é legal isso. É entrar no clima, gente. É, eu acho muito legal isso. E a pessoa que tá assistindo também tem que entrar no clima, porque é isso. Você tá entendendo? Não adianta você querer que seja uma outra coisa. Ah, a Sanaissa ficou fazendo piada em relação a não sei quem, não sei o quê. Ela é uma comentarista séria, não sei o quê. Eu fico feliz. As pessoas querem botar as pessoas numa caixa, entendeu? Você só pode fazer aquilo. Não é assim a vida. Não, eu também acho. E o evento em si foi muito legal, cara. Assim, foi confuso, porque foi... Todo mundo queria... Imagina um evento onde as primeiras fileiras são compostas por influenciadores. Sim. Todo mundo quer o quê? Aparecer. Aparecer, claro. Então vai dar um jeito de aparecer. Vai querer, vai ter o Jason. É isso. Vai querer entrar. E aí teve... Teve encarada do Jason com o Scorpion. Então teve isso. Teve. Vocês viram essa porra? Teve encarada do Jason com o Scorpion do... Teve encarada com o Jason com o Scorpion. Teve o... Teve a galera muito bom, que o menino não era do carrossel. Que lutou. Aí o menino do carrossel. Aí o público. Tiqui, tita. Tiqui, tita. Tipo assim. Não sabia o que era. Sabe? É umas coisas muito aleatórias. É. E o... E o Mamá ficou feliz, né? Eu acho. Espero que sim. Porra. Porra. Passou na Globo, cara. Passou na Globo. E esse bastidor assim pra vocês? Vocês sabiam que tava pra fechar ou não? Tipo, foi meio que em cima da hora. Não. A gente tava acompanhando a movimentação, mas foi bem em cima da hora. Assim, anunciou. Na... Sei lá. Acho que numa semana antes, assim. A gente teve... Que foi o tempo que a gente levou pra promover, né? É. E foi um... E aí foi... E aí foi... E é isso, assim. Eu tô cansada até hoje. Real, assim. Que foi uma semana de dedicação full. Porque eu... Muitos influenciadores eu não acompanho. Então, até pra você... Difícil. Não são, talvez, o meu segmento. É claro. Mas você tem que entender desse universo. Eu converso com todos eles. Eu converso pra entrevistar todo mundo, né? Pra poder me preparar. E pra entender como é que essa pessoa parou no boxe, né? Tipo, porque é isso. Não é do nada. Não é, tipo assim, cair aqui. Ou, às vezes, é cair aqui. Tipo, o Nego do Borel. Cair aqui, sei lá como. Fui desafiado, sei lá. Cair aqui. Mas vou procurar alguém pra me treinar. E vou viver essa vida. O Nego do Borel, por consciência, treinou na academia onde eu malho. E aí, eu treinei em boxe também. E aí, o treinador dele, às vezes, me dá aula e tal. Não sei o que. Então, eu acabei conhecendo o Nego lá. E aí, eu falando e tal. Não sei o que. E aí, acabou que eu... Ele, pô, me manda link aí. Eu quero assistir mais os lutadores e tal. E aí, ele começou a trocar ideia sobre luta. É isso que eu tô falando. Até o próprio influenciador acaba se vendo numa outra posição. Sabe? Influenciado pela luta. Sim, eu acho legal. E teve uma polêmica nessa luta do Gui com ele, né? Porque ele falou que o juiz foi favorável ao Gui. Eu não lembro direito, mas... É, porque teve... O que aconteceu? Porque o juiz, historicamente, deveria, eu acho que, ter interrompido. Porque ele já tava meio bem abalado. Mas o Gui meio que jogou ele pra fora das cordas. E aí, o juiz deveria ter interrompido. Mas o juiz deixou rolar. E rolou um nocaute, né? Aí, ele teve essa polêmica. Mas ele perderia a luta, de qualquer jeito. Ele interromperia pra perder a luta. Eu acredito que ele já tava meio que semi-nocauteado. Que ele já tinha, né? Tipo, do nada. Ele virou pra trás ali. Enfim. Tava num knockdown ali. É, tava meio... Meio tonto. E o próximo vai ser quando? Você sabe? Não sei. Não sei. Mamá já tava pra dizer. Podia vir aqui, o Mamá, né? No Barba Cash. Pô, Mamá, vem aqui no Barba Cash. Falarei com ele. Hein, Fabu? Muito obrigado. Pode deixar. Muito obrigado. Intermediarei a seu Fabu. Aí, tá vendo? Ana, isso. Se você assinar o combate. Porra, agora? Pega aí, todo mundo assina. Pode assinar aí, ó. Já tô até com o telefone na mão, né? É isso. Porra, a galera aqui fica de olho na live. Tá tudo bem no áudio, né, Gabriel? Pelo amor de Deus. Tá tudo bem, né, Samuel? O áudio. Tá, porque eu tenho medo. Eu acho que tá tudo bem. Galera que tá mandando mensagem aqui. Tão perguntando se o Gabigol vai renovar ou não. Aí é. O presidente falou que vai, ué. Sei lá. Sei lá, essa é a campanha. Não sei. Espero que sim. Léo Ortiz entra no lugar de quem das águas? O professor Helena tá ocupado no Chiquitita. Ah, no Chiquitita? Ah, não é. Não é. Não antes. Foi quando a gente tava... O professor Helena é no carrossel, pô. Ah, o que é isso? Aí o Diego falou. O professor Helena era muito gato. Pô, a professora Helena... Eu não sei quem foram as outras. Mas a professora Helena do carrossel 01 era gatíssima. Ai, muito não sei. Tu lembra dela? Lembro, mas médio. Minha memória... Pô, ela era bonita. Ela era bonita. É só pegar aí. Era uma mexicana bonita, garota. É, enfim. E aí tá falando aqui o Bruno Português que falou, continua no combate, mas ele tá falando que falta de você no UFC. Aí PFL com Bela... O combate é da Zufa, né? Ou é da Globo? Eu não sei. O combate é o nosso canal da Globo. A Zufa... A Zufa nem existe mais. Ah, não? Não. Acabou a Zufa. Tá vendo? Não parei do tempo. Parei do tempo. Acabou a Zufa. Mas a Zufa era a dona dos direitos do UFC. É, mas ele já foi vendido duas vezes depois. Entendi. Olha só. Aqui embaixo tem vários links pra vocês também ajudarem a gente e se ajudarem. Porque o primeiro link na descrição, sabe como é que é, Ana? Como? Como ficar rico no YouTube. Bom, eu fiz o curso. Não tô rico ainda. Mas é, mas não, mas... Ah, tá chegando lá. Tô chegando lá. Mas é importante dizer o seguinte. A gente, quando fez esse curso, a gente tinha 40 mil inscritos no canal. Hoje temos 200. Então faz diferença. E o nome do curso é YouTube Sem Aparecer. Pra quem quiser aparecer ou não, tá? O curso é vendido, enfim, é feito pelo PT Jordan, que é um dos maiores YouTubers do Brasil. O cara, pô, fala nerdice pra caramba. O maior canal dele, inclusive, tem 13 milhões de inscritos. Caramba. Ele tem outros 50 canais com milhões e milhões e milhões de inscritos. E se tem um cara que... E olha, eu sou consumidor de curso. Você consome curso online ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Não tem tempo. A menina lê a Bíblia todo dia. Um livro desse tamanho, pô. E agora eu sou atriz. Vamos falar disso, entendeu? Isso aí. Eu tô... Meus cursos são presenciais. Então esse curso vale a pena porque ensina tudo, passo a passo, pra fazer sucesso no YouTube. Então eu recomendo, primeiro link na descrição, segundo link na descrição é o nosso canal no WhatsApp. Agora tá na moda o canal no WhatsApp, né? Tá super. E a gente tem um canal Barbacast no WhatsApp que é, inclusive, verificado. Ó, tem um tiquezinho verde. Muito bem. Chique. Então você pode clicar no segundo link na descrição ou buscar pro Barbacast no WhatsApp. E também tem um link aí da Amazon, é só vocês procurarem. Não sei se é o terceiro ou o quarto, mas enfim. É o link da Amazon pra vocês comprarem qualquer produto na Amazon. Tá chegando Páscoa, agora Páscoa, próxima data, né? Consumista. Tem dia das mulheres. Dia das mulheres. Pra homenagear, fazer aquela graça com a namorada. Exato, um livro. Um livro, uma garrafinha. O livro, uma garrafinha.